Saber que com apenas 5 robux você pode dar uma ajuda enorme aqui no canal? Meu grupo tem diversas roupas de anime, como Oni Piece, Dragon Ball, Jujutsu Kaisi e entre outras. E também camisas de time. Dá uma passada no grupo aí, link na descrição. Seguinte galera, tá mostrando aqui pra vocês esse novo item grátis aqui, mano. É um item pra tá ficando nas costas e é um item totalmente de graça, beleza? E pelo que eu vi, o item tá ficando até dia 15 de outubro, beleza? Olha lá, o item tá ali na... é, não dá nem pra ver, né, mano? Mas aqui tá falando que é um acessório pras costas e é totalmente de graça. Pega ele aí, é um item no catálogo e foi um item que o Roblox deu, mano. Finalmente, já faz um tempo que o Roblox não tava dando um item grátis pra nós. E dessa vez ele deu um item aí, né, mano? Galera, entra todo no Discord e tem muita galerinha lá interagindo. Eu peço que você entre aí. Fiquem todos com Deus, vejam um desses vídeos aí pra você tá pegando item grátis e tchau!